Começar com os brabos, né? Não tem jeito. MC Coruja e o DJ Alfa, tá? O que não pega, nós faz pregar, tá? Moleque brabo, moleque louco! JDL do Piolho. E aí, BHCity? Ela pediu leitinho na cara e disse que faz bem pra pele. Pediu leitinho na cara e disse que faz bem pra pele. Eu quero leitinho. Toma leite, Kelly. Toma, toma leite. Toma leite, Kelly. Toma, toma leite, Kelly. Toma leite Kelly Tá emocionada, toma que toma que toma pauluda Surra de pau na safada 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 Tá vendo a lourinha? Tá vendo a pretinha? Surra de pau na safada Surra de surra de pau na safada Ela joga a buceta na cara Ela joga a buceta na cara O bailão tá mec, tá mec, tá mec Ela joga a buceta na cara Ela joga a buceta na cara O bailão tá mec, tá mec, tá mec Dá um play de novo, quer sair, hein, Jô? É a tribo do funk na parada Ha 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 ha